Bom, estou aqui no Memorial do Claretiano em Batatais, onde nesta manhã, dia 20 de maio, recebe a visita de pessoas que aderiram ao projeto da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Batatais, que leva a população a prestigiar a rota dos grandes nomes, passando pelo Centro de Documentação da Segunda Guerra Mundial, capital Tamira, no Santuário Bom Jesus da Cana Verde, para a apreciação das obras de Portinari, e também aqui no Memorial Zé Olimpio, um espaço dedicado a um acervo com mais de 2.800 livros de Zé Olimpio, reconhecidamente um dos maiores editores do país nas décadas de 1940 e 1950. Exatamente, Rodrigo, esse faz parte do projeto Rede, e dentro desse projeto, a Secretaria de Turismo e Cultura está trazendo essa parte de visitação e valorização de todos os nossos espaços turísticos. Então, nós estamos trazendo para a população batataense a oportunidade e a possibilidade de conhecer esses espaços. Hoje, nós passamos primeiro pelo espaço de documentação da Capitão Altamira, que fica lá no Tiro de Guerra, a Alessandra Baltazar, que mantém aquele espaço, fez toda a recepção, todo o guiamento para o nosso grupo. E aí, nós passamos depois, só em frente à matriz, falamos ali um pouquinho da importância, né, de ter aquele espaço, por conta de conter dentro dele o maior acervo sacro de Candido Portinari. E agora, nós estamos aqui nesse espaço no Claretiano, com a Guia Aline, fazendo essa recepção incrível. A Ivani, que é vó do Miguel. Ivani, o que você está achando desse projeto e tem a oportunidade de conhecer esses locais em nossa cidade? Nossa, eu estou amando. Com a idade que eu estou, eu nunca, morando aqui na cidade, há mais de 40 anos, eu nunca visitei esses locais, assim. Até eu, como as crianças, estou surpreso. Por exemplo, o Tiro de Guerra, sobre a enfermeira, as coisas lá, eu adorei. Você vê que nunca teve essa oportunidade para a gente andar na cidade e conhecer as coisas. Aqui mesmo, né, eu nunca vim. Miguel, é uma manhã gostosa, especial para você, junto da sua avó? As coisas antigas. É muito legal. O que você mais gostou das visitas hoje? É, lá no Museu do Tiro de Guerra. Eu gostei, tipo, o capacete de segurar a dinamite. Como é para você, como guia de turismo, compartilhar conhecimento, informações com essas pessoas que, às vezes, nem sempre tem a oportunidade de conhecer, né? Você falou tudo. E, por incrível que pareça, no nosso carro, que tem 38 pessoas, né, ninguém conhecia nenhum desses espaços. Então, assim, é satisfatório poder trazer a informação através do conhecimento. Saber que, através desse projeto, mais pessoas terão a oportunidade, a cultura, a informação, a pontos turísticos de Batatais é motivador. Informações que fazem a diferença no seu dia a dia. Rádio e TV Claretiana.